Para a nossa receita, nós vamos precisar 4 batatas picadas em rodelas, eu usei uma cebola picada, camarão a gosto, se quiser colocar, cebolinha, salsinha, eu estou usando 4 dentes de alho ralado, azeite e azeitona e o nosso bacalhau. Ele já está dessalgado, eu comprei na Swift, que estava com preço muito bom e já vem dessalgado. Aqui eu tenho queijo ralado, temperei com uma pitada de sal e alho. Na água do bacalhau, eu vou dar uma pequena cozida nas batatas. Música 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 Música